Oi e amigos do canal a família reunida para agradecer a você que nos prestigia diariamente aqui assistindo o nosso canal a você companheiro diário o nosso muito obrigado E no vídeo de hoje nós falaremos então sobre a alta da inflação no mercado americano saíram dados da inflação ao consumidor indicando então que o resultado ficou bem bem acima das expectativas e isso abalou novamente o mercado da renda variável além disso falarei também para você no nossa playlist que existe cenários a visão de dois gestores nessa semana e você vai entender o que eles estão esperando para o Brasil e para o exterior se você gosta desse tipo de conteúdo e já sabe que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil eu já te convido inscreva-se aí no nosso canal ative o sino da notificação e não perca nenhum vídeo daqui para frente começamos então a falar da inflação ao consumidor o famoso CPI que foi divulgado hoje no dia 13 de setembro nos Estados Unidos e aí você tem a manchete inflação ao consumidor nos Estados Unidos sobe 8,3 por cento em agosto na base anual acima do esperado essa é a informação que você precisa compreender o mercado não tem medo de notícia ruim o que ele não gosta é de notícia fora da expectativa e quando nós temos uma expectativa da inflação acima do esperado o mercado de renda variável reage muito mal e fortalece o que eu venho dizendo para você é o ano da renda fixa e complementando essa notícia ele traz aqui que o núcleo da inflação também superou as projeções então lá nos Estados Unidos eles têm aí a inflação ao consumidor que eles chamam cheia e a inflação núcleo que retira dois grupos que são dois grupos mais voláteis e nos dois casos a expectativa de inflação ficou bem acima do que era previsto pelo mercado e isso daí novamente foi uma notícia bastante bastante ruim que fez as bolsas de valores caírem na data de hoje então grava aí venho dizendo para você juros vão continuar subindo nos Estados Unidos e nós não chegamos nem perto do fim da alta de juros isso impacta todos os outros mercados agora para falar da segunda notícia e falar então aqui eu vou falar aqui da expectativa de luiz espertas luiz stuber e roberto padovani a respeito de brasil e a respeito também do exterior eu quero começar falando de luiz stuber eu já trouxe algumas visões dele aqui e todo mês ele solta uma carta mensal para que você possa entender qual é a visão dele e como ele está ganhando com esse momento eu não vou trazer aqui o ganho especificamente de cada um dos seus ativos mas de uma forma global o que eu quero trazer para você tá aqui nessa tabela de cima você verifica na última coluna que o fundo verde aliás na penúltima já ganhou vinte mil por cento desde a sua o seu lançamento lá em 97 vinte mil por cento sendo que o acumulado do cdi ou seja a próximo da inflação foi dois mil e quinhentos por cento que ele ganhou vinte mil e mais do que isso se você ver ver nessa tabela de cima você verifica que nos últimos cinco anos tem tido uma rentabilidade bem interessante é certo no ano de dois mil e vinte e um que ele perdeu para o cdi agora na tabela de baixo você já vem com acumulado em 2022 está bem maior do que seria então aí o cdi você verifica então que o acumulado 1181 e o cdi 774 o que eu quero trazer com isso tudo é um fundo bem antigo um fundo com excelentes resultados no longo prazo e de um gestor bem conhecido e eu quero trazer então aqui a visão dele primeiro do exterior para que você entenda que essa preocupação que eu venho trazendo no canal não é só minha diversos outros gestores têm essa preocupação aliás se você gostaria de trazer aqui a visão de algum outro gestor escreva aí nos comentários que eu vou procurar a visão seja a visão positiva uma visão otimista ou pessimista eu quero trazer para você informação para que você tenha diferentes visões e possa investir melhor vamos lá ele começa a dizer então que a europa merece um comentário à parte ou seja um destaque especial diante das preocupações que o mundo europeu está passando e ele destaca então a preocupação com a situação energética que ele diz que é extremamente sério eu queria que você prestasse atenção nos detalhes nas palavras mais fortes que muitas das vezes os gestores tentam evitar só que no caso do estúdio ele deixou bem claro é extremamente sério e ele coloca aí o choque de aumento nas contas de luz e gás das famílias ainda parece subestimado o que é que ele está dizendo com isso que o que está por vir na europa é muito mais grave do que inicialmente está se pensando porque nós vamos ter aumentos constantes de conta de luz e conta de gás e isso tanto para as famílias quanto para as empresas vai impactar a economia europeia e quando ele diz que está subestimado é porque ainda não foi calculado esse impacto de forma mais significativa e ele complementa a europa caminha para uma recessão significativa veja os termos a situação é extremamente grave e caminha para uma recessão significativa e mais do que isso o que vão tentar fazer ele já anteviu o que aconteceu semana passada vão tentar de tudo intervindo nos mercados de energia você já deve ter verificado aí na semana passada diversas notícias saindo da europa de tentar conter essa crise energética oferecendo aí bônus para as empresas oferecendo desconto para clientes enfim dando cheques para firmas e pessoas e evitando a destruição da demanda tal nível de preocupação essas medidas estão sendo adotadas só que eu preciso te dizer são medidas que ela só resolve no curto prazo no longo prazo só a dia e piora a situação mais grave ainda e ele diz num contexto em que o gás russo não deve voltar nunca mais vou repetir não deve voltar nunca mais por isso eu venho alertando para você as preocupações principalmente a partir do mês de dezembro e em particular em 2023 que é quando o frio realmente vai estar muito muito alto lá na europa e aí ele diz que ele vê pouca chance dos ativos europeus não ande performar ou seja não render em menos do que todas as outras regiões do mundo essa é a visão então da europa para luiz stuber e eu trago também aqui a visão dele a respeito do brasil e aí você verifica que ele diz que o brasil continuou em agosto uma trajetória de melhora e aí você vê melhora com os prêmios de risco o que significa prêmios de risco são as taxas que andaram caindo aí ao longo do mês de agosto e você deve ter acompanhado isso se não acompanhou eu quero deixar aqui no alto a nossa playlist qual a melhor taxa e o melhor preço lá eu falo título a título e você vai verificar então que as taxas caíram e alguns dos preços subiram e subiram bastante acompanha lá mais do que isso ele disse que há menos de um mês da votação do primeiro turno vai ser importante monitorar se tal trajetória continua ou seja se as taxas vão cair ou se nós podemos ter aí alguma outra situação de que vai estabilizar então tá aí uma visão extremamente negativa para a europa e uma visão para o brasil eu diria ali no meio termo nem positivo e nem negativo essa foi a carta um resumo da carta de luiz stuber se você já tá gostando desse vídeo daí aquele super like porque o intuito aqui é trazer visão dos gestores para que você possa compreender o que eles estão pensando e analisando para o futuro e não para dias para semanas para que você possa investir sempre ao longo prazo agora eu quero trazer aqui uma visão de roberto padovani do bv e ele começa dizendo aqui sobre a situação econômica atual lembrando que bv aí é o antigo banco votor antin então é mais um gestor só que esse daí ele deu uma entrevista então algumas informações importantes novamente ele diz que os dados do primeiro semestre vieram melhor do que esperava meio que compartilhando aí essa visão de luiz stuber só que ele diz o seguinte a nossa impressão é que a atividade deve perder um fôlego a partir de agora quando a partir do segundo semestre mas ele detalha um pouco mais a partir do quatro trimestres e do que que ele está trazendo aí para que você compreenda ou seja se a economia mundial está desacelerando para o Brasil desacelera junto é essa informação que ele tá trazendo aí para que você compreenda ou seja se a economia mundial está desacelerando padovani destaca aí a preocupação dele também com a desaceleração também no Brasil porque o Brasil não caminha aí sozinho dos demais países do mundo e ele continua ainda vamos lá com relação ao cenário externo o que pesa mais e ele diz a inflação de dois dígitos nos estados unidos e na europa está tendo um impacto sobre a renda real você viu agora que nós abrimos o vídeo de hoje com preocupações com a inflação e essas preocupações continuando porque a inflação lá nos estados unidos está pouco acima de oito porcento uma inflação mais alta dos últimos 40 anos nos estados unidos e mais do que isso agora que as taxas de juros estão começando a subir e ele diz que os dados do mercado imobiliário estão mostrando desaceleração e as bolsas estão recuando se você é do clube de membros você já sabe a respeito desses dados imobiliários que são indicadores antecedentes que eu costumeiramente venho trazendo aqui para você no canal se você não sabe mas quer entrar para o clube de membros e receber essas informações pagando valores simbólicos mensalmente eu vou deixar o vídeo aqui no alto para que você possa também aprender a como buscar esses dados e não ser surpreendido padovani continua ainda dizendo que ele vê um cenário global bastante confuso principalmente aí com essa questão que nós estamos tendo daquele conflito e ele disse quando se junta perda de renda perda de renda porque porque as pessoas estão aí perdendo dinheiro a inflação subindo nos estados unidos gera perda de renda e ele complementa perda de riqueza e esse ambiente global claramente a gente vê a confiança de empresários e consumidores caindo eu preciso te dizer que no dia de hoje se você jogar no Google confiança do consumidor na Alemanha você vê que ela não caiu ela despencou para níveis abaixo de níveis que nós tínhamos há dois anos atrás quando tivemos aquele problema de saúde pública internacional então eu tô trazendo informação para que você fique sempre sempre atento agora ele falou também sobre o dólar muita gente pergunta aqui no canal e o dólar eu recuso me a falar e prefiro seguir aí a visão que alguns gestores estão falando ele diz que o dólar tem duas histórias que uma é global e a outra é local e aí eu quero chamar a atenção quando ele fala que uma situação é a global ele está dizendo então que os estados unidos tem uma economia muito mais aquecida que a europa e aí o destaque é para essa parte isso vai implicar uma alta de juros mais forte nos estados unidos ou seja a tendência é que a moeda americana continue se valorizando em relação às principais moedas internacionais e ele diz ainda a esse respeito quanto à história local nesse contexto global de aversão de riscos vai ter incerteza doméstica e aí ele está falando do brasil principalmente do lado fiscal e isso potencializa a pressão na moeda traduzindo em miúdos para você a preocupação dele já é com o ano seguinte com a questão fiscal no brasil ou seja governos prometerem mais despesas sem terem as respectivas receitas para poder fazer esse contraponto e com a pressão então do dólar ou seja o dólar subindo de valor isso pode ainda potencializar a nossa pressão aqui em relação ao real ou seja o dólar se valorizar ainda mais essa é a visão dele quanto ao risco fiscal que ele começou a falar ele traz um detalhe a primeira delas é a versão do ciclo global ele tem algumas preocupações que leva a um menor crescimento do brasil ea queda da inflação veja reversão do ciclo global ele está dizendo que as economias que vinham crescendo não vão ter esse crescimento no nível mundial não está falando agora de brasil mas como no nível mundial não deve ter esse crescimento isso vai levar a um menor crescimento no brasil mas também a uma queda da inflação aquela inflação que a gente via de 10 de 9 talvez não seja ela daqui para frente e aí ele diz então que a arrecadação que foi muito bem nos últimos meses tende a perder então força a partir de agora principalmente aí nesse próximo ano que nós estamos verificando então essa questão fiscal ele complementa agora com essa parte final o mercado financeiro é sábio e ele não antecipa muito o cenário é bem verdade isso que ele tá querendo dizer é que o mercado ainda não conseguiu traçar claramente esse cenário para 2023 e precificar essa questão do risco fiscal e aí ele começa a dizer que começamos a perceber dados fiscais um pouco piores e isso deve entrar no radar já já esse é o recado então que ele está dizendo os dados fiscais podem entrar no radar logo depois da eleição e gerar preocupação aí daí para frente vai juntar as pestas do quebra-cabeça preocupações para o futuro com brasil e com a europa por fim ele fala então dos estados unidos desde a aceleração nos estados unidos ele diz o seguinte que o banco central tem que desacelerar a atividade econômica como é que você faz isso somente aí o banco central vai poder fazer aumentando então as taxas de juros e vendendo os títulos que ele havia comprado para retirar a liquidez do mercado esses dois conjuntos bem bem juntos eles podem trazer essa inflação aí para de volta os dois por cento mas a grande pergunta é para que os estados unidos consiga trazer essa inflação de oito e meio para dois por cento quanto vai ter que subir a taxa de juros lá e mais do que isso qual vai ser o impacto na economia mundial e no dólar em relação aqui a nossa moeda e aí ele diz o banco central americano não vai ligar para a questão de rede de crescimento ele está dizendo que lá a taxa de juros vai subir o suficiente para controlar a inflação ainda que isso cause desemprego e recessão nos estados unidos para finalizar a última informação qual o olhar para 2023 antes de falar do olhar para 2023 2023 eu preciso te dizer que amanhã ou na quinta-feira nós estaremos lançando o nosso curso segredos do tesouro é isso mesmo um curso completo para você com diversos diferenciais vai ser um curso vitalício paga uma vez e acessa quando quiser você vai ter acesso a todas as planilhas do canal e vai aprender a operá-las eu vou abrir todas as informações para vocês sobre os indicadores antecedentes enfim vai ter uma série de benefícios que você não pode perder aguarde aí amanhã ou na quinta-feira vamos divulgar todos os detalhes quanto a 2023 ele fala então o seguinte que o brasil surpreendendo em termos de crescimento em 2022 foi uma dinâmica de recuperação muito intensa só que esse ritmo vai mudar veja que a visão do padovani junto com a visão do estúdio é um pouco parecida e aí ele diz que esses últimos 18 meses não são uma boa referência ou seja o ano de 2021 e até meados de 2022 não são uma boa referência e ele diz nenhum momento nós achamos que é uma crise ele está dizendo agora para frente não é nada disso nós achamos que é só uma moderação é muito mais uma acomodação do que um ambiente propencialmente negativo enfim aqui você teve então a visão de dois gestores duas visões de gestores brasileiros para que você construa a sua própria gestão mas eu acho que ficou claro para você que há uma clara preocupação com o ambiente externo na europa quando luiz stubert traz para nós as informações e principalmente também aqui nos estados unidos quando o padovani ressalta as preocupações dele agora quanto o brasil você verifica que o stubert está um pouco receoso em cima do muro sem querer fazer alguma colocação já padovani diz então aí que nós verificamos então que vamos ter sim um ambiente de acomodação só que de forma mais negativa mas que ele não acredita que seja uma crise bom as informações estão aí e eu espero ter ajudado nessa nossa playlist cenários por isso eu desejo sempre que vocês estejam na presença de deus que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que cada vez mais acompanha aqui o nosso canal o meu agradecimento novamente porque você é que faz o nosso canal um abraço e até o próximo vídeo